Estamos aqui no Louvre, pátio do Magalhães, o maior museu do mundo. Fazer um 360. Uma carreira meio grande. Meio grande. Tem dois andares fora e subsolo. A gente vai ficar o dia inteiro aqui. Ali ó, eu vou. Vamos procurar a entrada. Eu tinha falado que aquilo era o Louvre, mas aquilo era uma parte do Louvre. Uma ferramenta. Um barco, ele me fizesse. Um barco. Um barco, um barco, um barco. Obrigada.